Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Clansroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odessio Pereira, instrutor de informática. E esse é o nosso quarto vídeo de App Evento, plataforma para criar aplicativos para o celular com o sistema operacional Android. E hoje nesse vídeo vamos ver a paleta Escolhe Lista. Para isso vamos criar um aplicativo para digitarmos dois números. Então aqui eu tenho o local onde eu digito dois números e esse aqui é o nosso Escolhe Lista. Clicando sobre Escolher Operação eu posso escolher o botão Adição, Subtração, Multiplicação ou Divisão. Então, e aqui eu tenho a resposta. E de bônus eu tenho o reset, o botãozinho reset. E olha só, um continue aqui, uma mensagem. Isso é um notificador. Lembra das nossas últimas aulas de notificador? Bem, então é isso aí pessoal. Nessa aula vamos clicar o Escolhe Lista, o aplicativo que vou mostrar como utilizar o Escolhe Lista. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já te convido para se inscrever no meu canal, clicar no sininho e receber novidades em tecnologias. Começa aqui, esse vídeo está muito bom. Então, aulas de APP Inventor. Hoje falaremos da paleta Escolhe Lista. Bom pessoal, então vamos lá. Estou aqui já na página do APP Inventor. Vamos criar um novo projeto. projeto. Vamos clicar em projeto e iniciar um projeto. Vamos colocar o nome de Escolhe Lista. Escolhe Lista. Eu vou colocar Escolhe Lista 2 aqui para não ter problema de nome, ok? Então, vamos lá. Vamos começar o projeto. Para esse nosso projeto, vamos começar com organização. Vamos fazer uma organização vertical. Primeiro aqui no screen também, né? Screen 1 na nossa tela. Vamos colocar aqui no centro. Olha só, ficou no centro agora, né? E mais uma organização vertical aqui, mas a altura, eu vou colocar aqui em pontos, 20 pontos. Ficou legal. Isso é só para... Não vou fazer nada aqui nesse organização vertical 2, tá? Só para manter um espaço aqui. Muito bem. Então, na organização vertical 1 aqui, vamos na interface do usuário, vamos pegar duas caixas de texto. Para que essas caixas de texto? Aqui é onde o usuário vai digitar um número e depois outro número, ok? Então, aqui na caixa de texto 1, vamos botar aqui fonte negrito. Vamos colocar um pouquinho maior aqui, 20. Isso aqui é altura e largura. Eu vou deixar automático mesmo. Dicas. Vou colocar assim. Digite N1. E é para digitar o número 1. Ou seja, digite aqui... Digite aqui N1. Ok. E aqui eu vou remomear... Essa caixa de texto 1 como N1. Número 1. Ok. Essa caixa de texto 2 também vou fazer a mesma coisa. Link. E aqui... Coloquei o que mesmo aqui? Digite N1. Então, aqui eu vou colocar... Digite N2. Digite N2. Muito bem. E aqui eu vou renomear como N2. Muito bem. Já estamos com uma parte do nosso aplicativo já pronta. Vou acionar o iStarter. Aqui. Aqui. E vou chamar o meu emulador. Vamos aguardar um pouquinho, né pessoal? Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Digite aqui N1. Digite aqui N2. Estamos com o nosso emulador já aqui na tela. Então, vamos lá. Agora, vamos ao que interessa. Vamos ao botão Escola e Lista. Está aqui na interface de usuário. Botão Escola e Lista. Clicamos e colocamos ele aqui. Ele parece um botão, mas não é um botão, tá pessoal? Nós vamos ver como que faz o escolar. Aqui. Aqui vamos aumentar para 20. Ponte negrito. Vamos deixar assim mesmo. Altura e largura deixar assim. Aqui. E agora aqui embaixo. Vamos ver o texto para escolha. Vamos quitar assim. Escolha. Operação. Escolha a operação. E agora. Vou colocar um botão aqui. Para ser um botão de limpar tudo, né? Um botão reset. Então, vamos lá. Letra. Fogato. 20. Que vai ser 17. Muito bem. E agora vou pegar uma legenda. Vou colocar aqui. Legenda. essa legenda também, fonte e grito. Eu vou colocar 50. E aqui vai, onde vai ser o resultado. Texto para a legenda 1. Resultado. Já mudou aqui. Ok. Agora vamos renomear isso aqui, né? Esse botão aqui, vou renomear ele como Reset. E essa legenda, vou renomear também como Resultado. Resultado. Lembrando vocês que eu só renomeio aquilo que eu vou usar, né? Isso aqui eu não vou... Escolhe lista, eu vou deixar assim, tá? Melhor para explicar. Lembrando para vocês, se você não sabe a diferença entre a legenda, aqui eu coloquei uma legenda, né? E aqui eu coloquei uma caixa de texto. Os vídeos passados, né? O vídeo número 4 eu expliquei para que serve a legenda e para que serve a caixa de texto. E mostrei a diferença entre os dois. Ok? Também a diferença entre um botão, né? E hoje estamos aqui no Escolhe Lista. Ok? Esse aqui, ó. Escolhe a operação. Nosso Escolhe Lista. Vamos ver como está ficando. Olha só. Digite N1, digite N2, escolhe a operação. Não tem nada aqui, né? E o Reset. Também não faz nenhuma ação ainda, porque ele não é configurado. E aqui vai aparecer o resultado da operação. Bom, pessoal. Então, aqui, ó. Escolhe Lista. Então, nós vamos fazer quatro operações. Soma. Soma. Vírgula. Veja aqui, ó. Cadeia de elementos, tá? Eu estou em escolha. Soma. Vírgula. Espaço. Subtração. Vou botar só sub. A multiplicação, vou botar só multi, sempre ponto, sempre vírgula e espaço. Divisão. Divisão. Muito bem. O último não precisa vírgula, tá? Então, eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão. Muito bem. Agora, vamos programar. Vamos aqui em blocos. Bom, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Como ficou esse... Foi a operação aqui, né? Como ficou, ó. Soma, subtração, multiplicação e divisão aqui no Escolhe Lista. Aplicando aqui, ó. Escolhe a operação é o nosso Escolhe Lista, né? Olha só. Já apareceu agora aqui, ó. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu posso escolher entre eles. Ok? Então, primeiro vamos... Agora, a nossa programação. Vamos clicar em blocos. Muito bem. Agora, vamos clicar aqui, ó. Escolhe Lista. E vamos pegar o botão aqui, ó. Quando Escolhe Lista, depois de escolher, o que vai acontecer? Bom, vou fazer uma coisa aqui com você, mano. Vou vir aqui em... Lógico. Em controle. Vou pegar... Nós temos que pegar esse aqui, tá, pessoal? Mas eu vou explicar por que que eu vou pegar C, então, senão C. Então, senão, tá? Vou pegar esse síntese aqui, ó. C. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença. Ou seja, se o usuário escolher, por exemplo, soma, ele, então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a soma desses dois números e colocar o resultado aqui em resultado. Ok? Então, C. A escolha dele. Então, eu vou vir aqui em lógica. Vou colocar esse sinal de igual, você já vai entender por quê. se ele escolher soma, então, vou vir aqui, ó, lá na lista. E lá na lista ele escolheu, aqui, ó, olha lista aqui. E lista? Aqui, ó. Fecho e lista, né? Essa lista aqui, ó. Olha a operação, essa lista. e lá nessa lista, né? Ele escolheu. Texto não, tá, pessoal? Me enganei aqui. Onde é que está? Aqui, seleção. E lá, não escolhe lista. Ele escolheu. Lá na seleção. Escolheu o quê? Note que eu tenho aqui, ó. Soma, subtração e multiplicação. Isso? Tem soma, subtração e multiplicação. Não escolhe lista. Lá, se ele escolher, por exemplo, soma, vamos vir aqui, ó. Lá na seleção, se ele escolheu soma, então, eu venho aqui em texto, vou colocar aqui, ó. Tem que ser igual como está na lista, tá, pessoal? Aqui, ó. Soma está em letra minúscula. Vou ter que ser em letra minúscula. Todo igual a soma. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vai aparecer aqui em resultado a resposta, né? A soma desses dois. Então, aqui, vamos lá, aqui, ó. Aqui no resultado, eu vou ajustar o resultado com o texto que aparecer no resultado para uma soma. Então, eu vou vir aqui em matemática, pegar a soma, como a soma. Soma de quem? Do L1 cor de fundo. Não, né? O que que vai ser ali? Um texto. O texto é um número que ele digitou em L1. Com a soma do L2. Cor de fundo também, não, né? É texto. Podemos ver que isso já funciona. Ó, digite aqui L1. Por exemplo, 10. Digite aqui L2. 2. Vamos escolher a operação. Soma. Apareceu aqui 12. Ok, pessoal? Só que esses aqui não funcionam. Ó, não funciona. E nem o botão reset, que nós vamos programar daqui a pouco. Ok? Bom, então, por isso, pessoal, vou deixar esse aqui separado, que o C, então, não serve para mim. vou dar um denete. Vamos lá. Vamos aqui em controle, eu tenho que pegar esse aqui, C, então, se não C, ó, C, por ele instalar na seleção, por igual a soma, então, eu vou ajustar o resultado do texto, que é a soma que foi digitado em N1 e N2. Se não, C, então, agora, é a mesma coisa, né? Eu vou pegar uma lógica aqui, uma igualdade, ó, C, né, a igualdade. Vou lá no escolhe-list, ele escolher, na lista, tá, uma seleção, lá do escolhe-list, uma seleção, e essa seleção por igual, eu já fiz a soma, agora vai ser subtração, por igual a subtração, subtração, vamos ver como é que está escrito, é só sub, por igual a subtração, o que eu vou fazer? Eu vou lá no resultado, vai ter que ajustar lá no resultado, então, né, o texto, apareceu lá no resultado, para o quê? Para uma subtração, matemática, uma subtração, de quem? Do N1, que é texto, com N2, que também é texto, Ok, pessoal, e agora, ah, mas, vem aqui, C, então, senão C, então, vai ter que vir um senão C aqui também, também aqui, ó, e vamos colocar um senão C aqui, antes do senão, mais um senão C, e mais um, porque eu preciso de adicionar, deixa eu ver, sim, fica demais de que tira, então, vamos lá, agora, não vou repetir tudo para vocês aqui, os passo a passo, tá, pessoal? Vou fazer assim, vou selecionar aqui, botão direito, duplicar, colocar aqui, botão direito, duplicar, colocar aqui, agora, não é mais subtração, agora, vai ser multiplicação, então, vou colocar aqui, mun, a multiplicação, o resultado, agora, aqui, vou ter que tirar, esse aqui, eu deleto, e coloco multiplicação, então, a multiplicação, eu tenho, soma, falta a divisão, então, eu não preciso mais fazer com a divisão aqui, tá, pessoal? Então, eu vou tirar isso aí, esse senão C aqui, eu vou tirar, opa, não tirei o senão, tá, é, opa, eu também tirando aqui, ó, eu também, deu um trem aqui, vou botar aqui, senão C aqui, vamos colocar aqui, senão C, e aqui, muito bem, isso foi de mais, e da divisão, precisa fazer? Não, por quê? Porque se eles, temos quatro opções, ele, se ele escolher soma, vai fazer a soma, se ele escolher a subtração, vai fazer a subtração, se ele escolher multiplicação, vai escolher a multiplicação, caso ele não escolha nenhum desses, ele vai fazer a divisão, tal, se não, a gente, vou duplicar isso aqui, ó, ajustar o texto para ver, a divisão, eu tiro aqui, eu vou apagar isso aqui, vou buscar na matemática, a divisão, olha só, divisão, muito bem, vamos testar? Vamos lá, ó, escolheru 10 e 2, né, soma, 12, duplicação, tem que dar 8, tá aqui, muito bem, multiplicação, 20, e divisão, 5, veja que essa ficou a dúvida, né, divisão, eu vou explicar para vocês, olha só, se ele escolher a soma, vai somar, vamos servir, multiplicação, multiplicação, aí eu não preciso fazer, aqui, ó, o senão C, com a divisão, porque não tem mais opção, só sobrou a opção de divisão, e óbvio que ele vai clicar na, sempre o último não precisa, ok? Muito bem, gente, agora, pessoal, nós temos que ver, esse botão Reset, limpar isso aqui, que não está funcionando, ok? Limpar esse, esse e esse, ok? Então, vamos lá. Então, nesse botão Reset, quando, eu clicar nesse botão Reset, ele vai ter que ter um procedimento, eu vou ter que chamar o procedimento, mas notem que aqui, não tem, é, chamar procedimento, tá? O que você tem que fazer? Você vai ter que clicar, novamente, vou explicar, você vai clicar em procedimento, agora ele, ele, chamou aqui, chamar o procedimento. Antes, você não tinha, tá, pessoal? Vou, 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 clicar no botão Reset. Quando, o Reset for clicado, eu vou ter que chamar um procedimento, agora vai clicar, tá, pessoal? É que você tem que clicar fora, e clicar novamente, e se não, não apareceu, chamar procedimento, você tem que clicar aqui, em, para procedimento fazer, tá? Pronto. Então, vamos lá, chamar procedimento, quando clicar no, botão Reset, vou chamar o procedimento. Que procedimento? Que é, para, apagar, N1, N2, e, resultado, deixar em branco, né? Então, vamos lá. Então, aqui, em N1, eu vou, ajustar, N1, aqui, por fundo, não, vou ajustar aqui, o texto, para quê? Para, em branco. No N2 também, eu vou ajustar o N2, aqui, texto, para, em branco também. e, também, eu tenho que ajustar, aqui também, tem que dizer lá, né? Que é, resultado. Então, aqui, no resultado, eu também, vou ajustar, resultado, texto, para, branco. agora, vamos testar, aqui, ó, foi, operação, multiplicação, vi, vamos clicar no botão, reset, apagou, legal, vamos clicar no outro número, aqui, 25, 5, vamos escolher, operação, divisão, 5, reset, muito bem, é isso aí, pessoal, ó, funcionou, muito bem. Então, é para isso, serve, a paleta, escolhe lista. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, do vídeo, então, desde já, não se esqueça, de se inscrever no meu canal, é, vamos lá, se inscreva, se inscreva, no sininho. Um abraço a todos, e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.